Tu hoje é casado... Eu sou casado há 12 anos com a Mari, Mari Barreto e com o Lorenzinho. Ela é atriz também, a Mari? Não, a Mari é figurinista, design, styling e foi modelo há muito tempo. Quando eu conheci ela, ela era modelo. E a Mari agora trabalha com figurino, assim, na figurina da minha festa. Ah, que legal. Porque se ela participou de alguma novela... Eu conheci ela no bailinho do Rodrigo Pena. O teu bailinho é boa barata. Lembra do bailinho? Pô, claro, pô. A gente pegou, né? A gente tava falando aqui do... A gente pegou um tempo bom, né? Na época que tinha boate. Como é que chama? People Down. Porra, People ali no Leblon ali. Trap. Não, Trap foi um pouquinho antes. Trap foi mais em 90. Como é que chamava aquela da Cintia e do Amilka? O Provisório. Provisório. Que era o antigo Banana Café. Ali era o Banana Café. Você não foi o Provisório? Foi, pô. Foi o Tony. Você foi? Tava louco. A Nutt. E a Nutt? A Nutt aqui da barra. E a Nutt, porra? Vem cá, como é que tu conheceu ela? Não é que tu representou a tua esposa. Ah, mas... Tu jogou... Não. Tu representou. Não, cara. Chegou jogando o Tropa de Elite. Cara, vou te contar. 05. Não, eu tava no bailinho. E eu tava com uma outra menina, que eu não sei quem era. Aí o meu amigo, o Leozinho, Léo Paes Leme. Sabe quem é o Léo? Léo Paes Leme, claro. Que é DJ, faz festa. Sim, é isso. E ele chegou, eu tava ali com a menina e ele falou, Emilio, Emilio, vem cá. Sai daí, cara. Sai daí. Eu falei, para, Léo. Você tem que conhecer uma gata. Você tem que conhecer uma... Aí eu falei, para, Léo. Eu tô aqui, Léo. Eu tô aqui com o meu filho. Para, Léo. Não, não. Eu falei, pô... Tá bom, peraí. Peraí, já vem. Já vem. Meu irmão. Bailinho. Na hora que ele me apresentou... Na hora que ele me mostrou... Até tirou o óculos. Que isso, cara. Cara, você mostrou. Meu pai. Que isso, cara. Eu falei, cara. É ela. Tá brincando. Que louco. Você sentiu? Nunca mais me separei. Você sentiu assim mesmo? Tu lembra da música que eu tava tocando? Porque ela já não viu mais. Mas você sentiu mesmo assim? Eu falei, cara. Eu lembro que eu fui até... Isso foi num sábado. No domingo, eu fui almoçar com o Léo e com o Joinha ali no Nativo. Lembra do Nativo? Claro, pô. Do João. Do João. E do Inácio. E eu fiquei do Inácio, do Raul. Raul. O Bátio vai viver lá, pô. Oi? O Bátio vai viver lá. O Bátio. Sem o Ró. O senador. Todo o senador. A galera toda ali ficava ali. O mito. Lembra do mito? Tinha uma baiana ali na frente. É, é. Enfim. Mito. Mito pontual. Sim, pontual. A prima do Jorginho, claro. Essa galera toda ali, pô. Mas enfim. Ali, nesse domingo, eu falei, cara, conheci uma mulher que eu acho que... Mas não rolou nada quando tu conheceu? Rolou. Eu fiquei com ela. Ficou naquele dia ali. Se beijou e tal, mas... Foi embora e... Pegou o telefone. Peguei o telefone e fui atrás. Fiquei atrás, fiquei atrás, fiquei atrás e... Aconteceu. Porra, casou. Casei e temos o Lourenço. Basta o baile. Que veio aqui, né? Basta o baile, né? Basta o baile, né? Basta o baile, cara. Rodrigo Pena. Aquele baile, porra. Tocava aquela música antiga, né, bicho? Pá e tal. Exatamente. Todo mundo dançava, né? Tinha que voltar isso aí, né, bicho? Pois é, cara. O Pena, eu acho que ele vai fazer. E rolou alguns, eu acho que ali no Manuschi, não rolou, não? É, então. Eu acho que tá apertando uma volta aí, né? O Pena sempre faz. O Rodrigo Pena, ele... Isso é infalível, né, cara? É, é. Essas músicas antigas, isso é infalível, assim. E ela é o mesmo, assim, de você fazer novela, fazer as coisas assim, ela fala, olha, beija pouco, beija pouco, beija pouco. Eu não quero muito beijo. Ela é tranquila. Não, cara, ela é tranquila. Ela assiste as cenas. A Mari é braba. Em outra, ela é braba, ela tem personalidade forte. Mas com essas coisas, ela é muito tranquila. Não se mexe na... Não, ela é minha maior incentivadora, ela é uma parcerona, assim. Eu tive uma namorada que ela não deixava nem fazer nem glu-glu, assim, porque ela tinha ciúme. Você fazia glu-glu para os outros? Fazia glu-glu, assim, muito junto, assim, né, outra gata. Glu-glu, ela ficava... Não faz glu-glu, que eu tenho ciúme. Eu falei, então eu vou fazer ia-ia. Eu vou fazer ia-ia. E aí ela deixou. Não, também não. É, 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 é. Eu vou... Eu vou fazer... A CIDADE NO BRASIL